Olá, um ótimo dia para você. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Nós começamos esta edição indo direto ao Palácio do Planalto, conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz as informações para a gente. João, bom dia. Oi, Jaime, bom dia a você também, bom dia a todos. Olha, nesta sexta-feira, o presidente da República em exercício, Michel Temer, por enquanto, tem apenas despachos internos previstos na agenda. Falando um pouco da agenda de governo, Jaime, hoje o secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal, secretário Moreira Franco, participa em São Paulo de uma reunião com representantes do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base. Durante esse encontro, vai ser apresentada uma prévia do Projeto Crescer, o programa de parcerias de investimentos criado pelo governo federal para acelerar projetos de concessões e parcerias público-privadas, gerando emprego e renda no país. Falando ainda da agenda do governo, hoje o Ministério do Meio Ambiente começa a realizar uma série de atividades para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado no próximo domingo, dia 5 de junho. Aqui em Brasília, por exemplo, estão previstas várias ações, como, por exemplo, a realização de palestras, de encontros e ainda a exibição de filmes, todos voltados para a temática socioambiental. Jaime, uma última informação. Ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou por meio de nota que a economista Ana Paula Vescovi vai assumir a Secretaria do Tesouro Nacional, substituindo Otávio Ladeira, que é servidor de carreira do órgão e passa a ser secretário adjunto do Tesouro Nacional. Mestre em Economia do Setor Público e Administração Pública, Ana Paula Vescovi atuou por 10 anos na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, onde, inclusive, chegou a ser secretária adjunta de Macroeconomia. Jaime, voltamos com você. João Pedro Neto, ao vivo, do Palácio do Planalto. Obrigado, João. Bom trabalho para você. E o governo federal passa agora a contar com um órgão específico para atuar na prevenção e repressão à criminalidade contra a mulher. É o Núcleo de Proteção à Mulher, criado pelo Ministério da Justiça para dar apoio às vítimas de crimes contra a dignidade sexual e de quaisquer violências domésticas. A ideia é integrar os órgãos de segurança pública, além de incentivar e propor aos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais a elaboração de planos e programas de segurança pública e de ações de prevenção à violência contra a mulher. Pedro Parente é agora o novo presidente da Petrobras. Ele teve o nome aprovado pelo Conselho de Administração da empresa e a cerimônia de posse foi nesta quinta-feira. No discurso de posse, Pedro Parente disse que quer resgatar a empresa da crise atual para que ela volte a dar orgulho aos brasileiros. Parente aproveitou para anunciar um novo recorde da produção do pré-sal. No último dia 8 de maio, a Petrobras e seus parceiros superaram pela primeira vez a barreira de produção de um milhão de barris de petróleo no pré-sal. Marca alcançada em menos de 10 anos e que merece ser justamente comemorada. O novo presidente da Petrobras anunciou que as medidas tomadas desde fevereiro de 2015 para recuperar a empresa da crise financeira já mostram resultados. O saldo em caixa hoje da estatal é positivo e conta com 22 bilhões de dólares. Pedro Parente também disse que apesar do momento ser de redução de investimentos, a estatal vai investir ainda este ano cerca de 20 bilhões de dólares. A recuperação econômica e financeira da Petrobras foi apontada como prioridade da nova gestão. Pedro Parente também confirmou que a diretoria atual da empresa continua, assim como as ações de readequação de investimentos e de fortalecimento da transparência. O novo presidente deixou claro que decisões de políticas de preços e investimentos serão tomadas por critérios empresariais e se posicionou contra o regime da partilha do pré-sal. Nesse sentido, a empresa apoia a revisão da lei de exploração do pré-sal com a substituição da exploração de cada campo, substituição da obrigação que participe com pelo menos 30% da exploração de cada campo pelo direito de preferência com a participação que julgar atender melhor os seus objetivos. Seis milhões de microempreendedores individuais se formalizaram no país nos últimos seis anos. Veja agora as vantagens para quem escolhe legalizar o negócio. A Raquel trabalhava com eventos e lembrancinhas para festas até que em 2010 começou a encontrar espaço também na fotografia. Em 2015, resolveu se formalizar. Foi tanto de não ter um... de ser autônoma e me sentir desamparada, né, por não ter uma firma por trás de mim, e também porque eu comecei a fazer serviço para escolas. Serviço de formatura, eu fotografava as crianças, um estúdio fechado com beca bonitinho, para fazer a lembrança da formatura e uma recordação escolar para os pais. E na escola, sendo uma empresa, a gente tinha necessidade de uma nota fiscal, de uma coisa mais formal, de ser uma empresa realmente, né. O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como um pequeno empresário. O MEI faz parte do Simples Nacional e prevê isenção dos tributos federais. Os empreendedores ganham até 60 mil reais e contam com benefícios como aposentadoria e auxílio maternidade. Além dessa vantagem de eu ser um... me sentir uma profissional mais séria, né, parece que a gente é mais sério por ter uma nota fiscal, por ter um CNPJ, eu tenho, às vezes, descontos de produtos por conta de ser uma empresa, de não ser mais uma pessoa física. Para facilitar o processo de formalização dos micro e pequenos empresários, há uma série de medidas. Uma delas é esse primeiro mutirão da simplificação que está acontecendo no Distrito Federal. Aqui, os empreendedores poderão, por exemplo, receber orientações sobre registros, licenciamento e fechamento de forma simplificada. Espero crescer e aumentar mais, né, gerar emprego. Esse é o meu interesse. Assim como Carlos, no Brasil existem cerca de 11 milhões de empreendedores. Segundo Guilherme Afifi Domingos, presidente do SEBRAE, mais de 90% dos empreendedores no Brasil são de micro e pequenas empresas. Nós estamos formalizando 1 milhão por ano. Quando nós olhamos os 6 milhões, é quase o dobro da população do Uruguai que trabalhava escondida aqui dentro. Portanto, a formalização, o mutirão pela formalização, pela legalização, pela regularização, é uma das coisas mais importantes. Moradores do Distrito Federal que recebem os benefícios de programas sociais começaram a receber kits para TV digital. O desligamento do sinal analógico na capital federal e cidades do entorno aqui do DF está previsto para outubro. Os kits possuem antena e conversor digital e serão entregues para os beneficiários do programa Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. No total, serão entregues 374 mil na capital e cidades do entorno. Na hora da entrega, a gente vai explicar como é que funciona o conversor, o que tem que fazer para instalar, isso no primeiro momento. E depois ela poderá, se ela quiser, assistir uma pequena aula, uma orientação básica de como fazer a instalação, onde que tem que colocar a antena, qual cabo tem que colocar onde, como que vai ter que dar continuidade na instalação. Com o kit, mesmo as TVs mais antigas e de tubo, como essa daqui, passam a receber o sinal digital. Além de mais qualidade de som e de imagem, são mais opções de canais, mais interatividade e acesso a serviços públicos, através de aplicativos que têm informações sobre trabalho, saúde, direitos da mulher e o programa Bolsa Família. Rosânia foi uma das beneficiadas com o conversor digital. Ela tem quatro filhos e mora na Ceilândia, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Eu achei bem legal, porque eu não sabia que ia ter o treinamento, né? Eu já estava imaginando como é que eu ia fazer. A família de Tédia também recebeu um kit de TV digital. Agora eu acho que a gente vai usar mais canais, né? Vai mudar para bem melhor, né? Todo mundo assistindo a NBR Digital. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as novidades do governo federal nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue na NBR, a TV do governo federal. para vocês. E você pode ter a atenção. . Legenda Adriana Zanotto